A energia de uma das bombas, a bomba de barco, bomba são que a associação do mecânico está passando por problemas financeiros, os sócios não estariam pagando, está faltando gestão, está faltando ações para incentivar. Como é que eu sou de um sindicato? Como é que eu pertenço a uma associação? Eu preciso ver o meu sindicato me representando, a minha associação me representando com ações para que eu possa ter teção para pagar. É só um papagaço. Aí, segundo informações, são mais de 300 associados, mas somente 50 estão pagando, mais ou menos isso. Aí, são duas bombas, a energia do prédio está ligada, mas a da bomba de barco, a energia já foi daí, cortou por falta de pagamento. E no final de semana, teve aí essa festa, que começou tudo bem, e no final, quando o Aico, o Aico, subiu para a cartola, foi de manteiga. Eita, meu amigo Alex, eletricista, presidente da Associação dos Mecânicos. É bloco, meu irmão. É bloco, cara. E quando era certo essa festa aí, era boa a gente ouvir, de repente, o diretor de eventos, que é o Nelson da Preveca. Se o Nelson da Preveca, o Deus dele foi de eventos. É troca, não brinque, não. Não brinque, não, mano. Vai cortar, ó. Olha que pôde. Repito, viu? A bomba de barco, a energia que alimenta o funcionamento da bomba de barco. São duas bombas, segundo o Valma. É, aprovando, né? Aprovando, aprovando, tá desaprovando. Aprovando, tá desaprovando. É bloca, doutor, não é brincadeira, não. Ah, meu Deus do céu, deixa eu dar uma sacudida aqui, rapaz. Agora chegou as datas aqui, as datas chegaram corretas. É, rapaz, olha, vez em quando a equipe se atrapalha, esse é jornal, esse é jornal, esse é jornal, isso é jornal, isso é jornal, hoje é dia 8 de junho, dia 8 de junho, dia 8 de junho. Mas, ao invés de não atrasar o papel, os caras viram a aracobar, não cortou. Aprovando. Aprovando aqui, mamão guapa. Hoje também é aniversário do cantor, meu caro, Levilson Bala, seu Jorge. Ela é amiga da minha mulher, ela sabe o amor, pois é, pois é. Me liga, que fadinha, deixa eu explorar. Me liga.